E agora, como fica esses brasileiros, né? Então, eu vim aqui pra fazer esse vídeo pra vocês pra esclarecer, pra bater um papo, pra dar um conselho de amigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mário e tá começando mais um vídeo novo pra vocês. Como vocês já viram aqui no título, tá? Realmente, alguns brasileiros estão sendo mandados de volta pro Brasil. Depois que o Japão deu a ordem de barrar todo tipo de brasileiro e mais 73 nacionalidades aqui no Japão, quem entrar no Japão, quem insistir em vir para o Japão, vai ficar barrado no aeroporto e vai ter que voltar, vai ter que ir embora. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês hoje pra bater um papo com vocês, pra relatar algumas histórias que eu escutei, tá? De amigos e li na internet, li matérias, li notícias sobre isso, tá? Pra começar, não estou inventando nenhuma história. Vocês podem procurar aí na internet, pode procurar no Facebook, pode procurar nos sites aqui que dão notícias em português aqui no Japão, que você vai ver que já tem relatos de pessoas que estão presas no aeroporto aqui de Tóquio e também tem histórias de pessoas que estão presas no aeroporto lá de Nagoya. O aeroporto parece que vai fechar total, não vai chegar voo de lugar nenhum. E conversando com um amigo meu agora há pouco, ele me ligou pra contar a história que aconteceu na fábrica que ele trabalha. Quer dizer, não aconteceu na fábrica que ele trabalha, mas pessoas que estavam vindo do Brasil recrutadas pra trabalhar na fábrica que ele trabalha. E cinco pessoas que chegariam aqui no Japão, né, no dia 2, foram barradas, foram barradas e não puderam entrar no Japão, não puderam entrar no Japão. Então, a pessoa da fábrica, a pessoa da empreiteira responsável, tá, em buscar essas cinco pessoas no aeroporto, chegou lá e viu que essas pessoas demoravam bastante pra sair. Não saíam pro saguão pra poder vir, né, pra casa deles, pra poder vir entrar no Japão. E aí, esse Tantosha, essa pessoa responsável, Tantosha é a pessoa responsável por você que trabalha geralmente numa empreiteira e tal. Então, essa pessoa viu essa demora e foi lá conversar com os agentes da imigração. E um dos agentes falou assim, olha, tem cinco brasileiros barrados ali numa sala, se você quiser conversar com eles, pode conversar, mas eles vão voltar pro Brasil, de qualquer forma, eles não vão entrar no Japão. Então, aí, essa pessoa, né, esse Tantosha foi lá conversar, os brasileiros estavam muito bravos, mas muito, eu imagino, eu imagino como que eles estavam bravos, né, porque imagina você fazer uma viagem aí de mais de 30 horas, chegar no Japão, cansado, querendo só ir pra tua casinha, pro teu apartamento e não puder entrar, você vai ter que dormir num lugar ruim ali e depois ter que catar um voo, voo pra voltar pro Brasil, nem sabe se tem voo, né. Então, esse Tantosha foi conversar com os brasileiros lá. Chegando lá, o Tantosha falou, olha, eu conversei com eles, não tem jeito, vocês vão ter que ir embora, não conseguir resolver, mas tem a questão da dívida. A maioria dos brasileiros, eles vêm pro Japão com dívidas. Quais são essas dívidas? dívidas de passagem, financiamento de passagem, que é caríssimo, é no mínimo 300 mil ienes, tá? 3, 6, 9, 12, 15, uns 15 mil reais, pra começar. Aí eles colocam aí colocação pra arrumar um trabalho, documentação, olha, não sai por menos aí de 350 mil, tá? Então, essa dívida significa que eles pagaram tua passagem, já te arrumaram um emprego aqui no Japão, já te arrumaram um apartamento, pagaram tua passagem, vão te pegar no aeroporto e levar pra tua casa. No dia seguinte você vai lá, faz a sua entrevista e começa a trabalhar. Aí chegou esses brasileiros no aeroporto e como fica essa dívida que eles contraíram? Porque eles gastaram dinheiro usando a passagem, né? Chegou aqui no aeroporto e o aeroporto nada tem culpa, a imigração nada tem culpa, então esse é um problema seu com a empreiteira. E pelo que meu amigo me contou, ficou essa briga lá, no meio do aeroporto, na salinha, ficou essa briga. Eu não vou pagar essa dívida, porque a dívida era eu vir pro Japão, trabalhar, ter uma casa, ter um trabalho, e aí com o trabalho, você recebe mensal o seu salário, eles vão descontando, descontam aí mais ou menos em seis meses. Então eles parcelam essas dívidas em seis meses. E aí, o Tantocha da empreiteira quer receber o dinheiro deles, os brasileiros que ficaram presos lá, que tiveram que voltar, porque o amigo falou que eles já chegaram no Brasil. Eu não sei se foi dia 2, ele me contou, me perdoem, acho que foi no final do mês passado, então eles já voltaram pro Brasil, e eles também não tiveram o serviço que eles contrataram, que eles iam pagar pra ter, eles não tiveram o que eles tiveram que voltar pro Brasil. Então fica essa dúvida, quem paga essa conta? Quem sai no prejuízo? Se você souber essa resposta, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você não sabe se é resposta como eu, você comenta aqui o que você acha, porque a minha opinião é o seguinte, o dinheiro da passagem já foi gasto, a culpa não é da pessoa que veio pro Japão. Na minha opinião, a culpa, entre aspas, é do contratante. Porque o contratante, ele tem que estar a par dessa situação. Porque ele jogou com a sorte. Porque a gente já tá sabendo disso há muito tempo. Você pode conferir um vídeo aqui no meu canal, que eu fiz aí tem uns 3, 4 dias, que já tava falando que o aeroporto já tava fechado pra 73 no total, mas fechou pra 43. Já tava fechado por umas 30 nações. Já tava fechado. E aí chegou e fechou pra mais 43, incluindo o Brasil, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e muitas outras, a maioria dos europeus. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, aqui em cima, você pode conferir lá. É um vídeo muito bom, muito bem explicado. Então, a empreiteira, quem te contratou, já tava sabendo que o negócio já tava ficando apertado. Já tava sabendo que tava ficando difícil. Então, mesmo assim, eles resolveram contar com a sorte. Ah, vamos deixar eles vir. Se entrar, bem. Se não entrar, azar. Porque quando você vai fazer essa dívida, lá no Brasil, você vai contrair essa dívida, esse contrato, você precisa levar um roxonim. A grande maioria pede um roxonim. O que que é roxonim? Roxonim é um fiador. Então, você leva o fiador, o fiador dá a documentação dele. A partir daí, eles te financiam, né? A passagem, a colocação, tudo, tudo. Financiam tudo, a sua vinda pro Japão, com trabalho e tudo. Então, se você não pagar, vai sobrar pro fiador. E agora, como fica esses brasileiros, né? Então, eu vim aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, pra esclarecer, pra bater um papo, pra dar um conselho de amigo. Como esses dias, eu tô fazendo vários vídeos, falando desses assuntos, e tem muitas dúvidas, acontecem muitas dúvidas, surgem muitas dúvidas, tá? É... Um conselho meu, tá? Quando eu e minha esposa tava escutando esse amigo contar essa história, na hora, a gente já pegou e já pensou, olha, você, brasileiro, que tá no Brasil, que tá querendo vir, ou que já está com passagem comprada, tem muitos, olha, mais de 10 pessoas me procuraram e falaram, Mário, mas a minha passagem tá marcada pro dia 7, o outro falou que tava marcada pro dia 4, que já passou, o outro falou que tava marcada pro dia 13. Gente, gente, ninguém tá podendo entrar no Japão. Segundo, o último e-mail que eu recebi do consulado, tá? Só vai poder entrar no Japão quem tiver visto já de moradia e quem já for residente no Japão. Você que está vindo pela primeira vez pra trabalhar, ou você que está vindo depois de muito tempo que você passou no Brasil, porque tem muita gente que veio pro Japão e no começo de 2000, há 10 anos atrás, e tá querendo voltar hoje, essas pessoas não vão, não vão conseguir entrar, não vão conseguir até segunda ordem, tá? E a gente não tem a menor ideia de quando o Japão vai voltar a abrir as portas de novo pro pessoal. Então, se você já é residente no Japão e saiu do Japão antes do dia 2 de abril, pra passear ou pra resolver qualquer problema no Brasil, diz o e-mail do consulado, que é o e-mail oficial, que veio do governo também, que você pode regressar. mas se você está vindo pra trabalhar pela primeira vez, com passagem, visto, tudo novo, se o visto você acabou de tirar, a elegibilidade acabou de sair, você não vai conseguir entrar. Então, o conselho que eu dou pra todo mundo, se mesmo que a agência, o contratante, a empreiteira, falar que você tem que vir, ninguém se previna, se previna, pede documento registrado em cartório, de que se você não conseguir entrar no Japão, você não vai arcar com essa dívida, de que se você tiver que voltar pro Brasil, eles já, mesmo eles sabendo, porque não adianta falar que eles não estão sabendo, porque está todo mundo sabendo, o mundo inteiro está sabendo que não pode entrar no Japão. Então, por que as pessoas ainda estão insistindo em querer vir pra cá? Por que os contratantes estão insistindo em querer trazer pessoas pra cá? Então, o que eu peço pra vocês, se cerquem, tá? De coisas legais, coisas que estão dentro da lei. Por quê? Pra você não ter que arcar. Se você vai lá no seu contratante, na sua agência, não sei onde você foi, se você foi em São Paulo, em Minas, no Rio, tá? Você chega lá e fala o seguinte, não vai poder entrar no Japão, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer pra eu não ter uma dívida grande pra pagar, sem usufruir do que eu contratei? E como que vocês vão fazer pra vocês não tomarem prejuízo? Porque ninguém quer tomar prejuízo, né? Muito menos essas empreiteiras que vivem disso. Então, o meu conselho é você ir lá pegar um documento, um papel que deixe bem claro, explicando que se você não conseguir entrar no Japão, você não vai arcar com essa dívida. Ou, se você... o Japão tá fechado agora, mas daqui dois, três, quatro, cinco, seis meses, a gente não sabe. O Japão, quando voltar a abrir as portas, né? Se você ainda vai conseguir esse trabalho. Então, se cerque, se cerque de tudo que você puder, né? De todas as armas que você puder, pra que você, que é o lado mais fraco da corda, não saia no prejuízo. Porque as empreiteiras, os contratantes, as agências não vão sair no prejuízo, gente. Entendeu? Eles vivem disso há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Eu há 22 anos eu vim já por uma agência com tudo financiado, né? Então, há muito tempo eles vivem disso. Então, eles sabem muito bem como fazer pra não ter prejuízo. Porque se fosse uma coisa que desse prejuízo pra eles, isso não existiria mais. Concorda comigo? Então, se cerquem, tá? Se informem muito bem antes de sair do Brasil. Porque depois que você entrou no avião e chegou no Japão, não adianta mais chorar. Não adianta se lamentar. Porque você não vai poder falar que não foi avisado ou não foi avisada. Então, tem pessoas, sim, sendo barradas. Tem pessoas que eu fiquei sabendo que estão dormindo no aeroporto há quatro dias porque não conseguem voo de volta. Esse amigo que me ligou agora de tarde falou que cinco pessoas que viriam trabalhar com ele foram barrados e tiveram que voltar. Segundo ele, o que ele ficou sabendo, que as pessoas já estão no Brasil. Então, conseguiram voo de volta. E se você não conseguir voo de volta, como é que você vai fazer? Você não pode sair do aeroporto pra vir pra cá pra ninguém te ajudar? Você não vai poder pegar o celular e mandar uma mensagem pro Mário? Mário, me socorre, me ajuda. muita gente tá me mandando mensagem falando Mário, me ajuda, me socorre. Eu não posso fazer nada, eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é fazer um vídeo pra vocês e contar a realidade, contar a real, dar meu conselho, dar minha palavra, né? Conversar com vocês, bater um pau pra que ninguém caia nessa roubada. Esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês, tá? Se vocês quiserem conversar comigo, bater um papo comigo, vão lá no meu Instagram. No meu Instagram, eu posto muita coisa do dia a dia aqui do Japão. Lá, você mandar um direct pra mim, a gente pode bater um papo, a gente pode esclarecer, a gente pode se falar por câmera, por vídeo, tá? Dá pra gente conversar mais, como se diz assim, mais próximo, né? Tirar dúvidas, tá bom? Se você é novo e está conhecendo este canal por este vídeo e gostar, peço que você se inscreva, deixa seu joinha, acione o sininho pra você receber novas notificações, tá bom? Pessoal, espero que todos vocês estejam se cuidando e se previnam pra não caírem em golpes e pra não ficarem presos aqui no aeroporto, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!